Já em Cravinhos, quatro homens foram presos com uma carga furtada de papel higiênico ontem à noite em um galpão no Jardim Alvorada. Segundo a polícia, o grupo fazia a transferência dos produtos de uma carreta para um caminhão que seguiria para Campinas. A carreta foi furtada no último sábado em Diadema, na Grande São Paulo. O caso é investigado.